Olá, amados, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui fazendo um vídeo diferente e eu quero... Estou olhando aqui para a tela para ver se está saindo certinho aí para você. Deixa eu vir mais para cá. Ó, isso. Quero fazer um vídeo hoje diferente e eu quero mostrar para você se realmente compensa. Não sei se todos os sites que falam para você, olha, você tem todas essas inteligências artificiais por X valor são da mesma forma, mas pelo que eu vi, sim. Tem vários sites fazendo essas promoções onde você paga, por exemplo, R$30, R$15, R$16, R$20, para você ter Canva Pro, tem um monte de coisa. Mas será que é verdade? Bom, eu não entrei no Canva Pro desse site porque eu já tenho Canva Pro, não foi por isso que eu peguei. Eu vou falar hoje de uma empresa que eu até vou abrir aqui, deixa eu só abrir antes de mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o Instagram deles, porque eu adquiri. Eu até sigo eles, então eu adquiri o produto deles e eu vou falar sobre esse produto hoje. Será que compensa? Será que realmente compensa? Eu quero mostrar para você se realmente compensa, ok? Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui, vou abrir assim. Isso, agora acho que você está vendo aí, né? Essa aqui é uma das empresas, Designerflix, OFC, né? Tem 25 mil seguidores. Você imagina, será que tudo isso é seguidor de verdade mesmo? Bom, não sei, né? Fala aqui que tem suporte, um monte de coisa. Mas eu vou até abrir o meu WhatsApp aqui para mostrar para você que eu estou tentando suporte com eles. E aí você já vai falar, pô, então você já teve problema. Olha aqui, ó. Já tive problema e eu quero mostrar para você, então. Ó, aqui. Depois que você compra, o que acontece? Vamos por partes, então. Quando você compra, você recebe um e-mail, tá? E esse e-mail, ele vem com um passo a passo. Então você, eles vão falar para você, ó. Você baixa tal coisa, né? Você vai baixar tal aplicativo que, na verdade, é um navegador anônimo. Um navegador que vai deixar, vai criar perfis ali e ele vai entrar com aquele perfil deles no aplicativo. O que eles falam na propaganda, que é o aplicativo deles. Eu vou mostrar esse navegador aqui para você. E aí o que acontece? Você recebe o e-mail, então. Aí você vem aqui, né? Para o curso. E aí o curso é só isso aqui. Que é um vídeo exatamente explicando, né? Aqui, ó. Tutorial, né? E aí você tem o tutorial. E ele vai explicar para você como baixar o aplicativo e fazer toda a instalação. Depois aqui tem os pacotes de arquivos que eu não vou usar porque está tudo em PSD e eu uso o Canva. Fontes até poderia usar, né? E artes editáveis. Só que, por exemplo, essa fonte eu não tenho direito, né? Que isso aí é pago. E aqui eles estão como se eles comprassem, estão distribuindo para os outros, ok? E essas artes em PSD. Isso aí é para quem tem Photoshop, né? Para utilizar. Eu comprei junto 40 mil prompts, né? Do ChatGPT. Que seria isso aqui, ó. Mais 1.K de IAS, que eu não sei o que que é isso aqui. E mais cursos de ChatGPT 3 barra 4. O 3 e o 4. Comprei aqui, ó. Foi R$19,90. Aqui está dólar, mas foi reais, tá? E seria vitalício. E até agora não recebi acesso a isso. Então, está aqui, ó. Designer Flix, né? E os prompts. Então, esse Designer Flix, eu paguei aí, para você ver. Deixa eu ver aqui, ó. Paguei, ó. R$99,90 por seis meses, tá? Então, paguei R$99,90 por seis meses. Não estão me respondendo, né? No WhatsApp, você viu ali. Não recebi os prompts. Solicitei. Não estão respondendo. Falaram, ah, você não recebeu o e-mail? Foi a única resposta que eu tive ali no chat deles. Entrei agora com uma solicitação, né? No negócio de pagamento que eu nunca vi. Talvez seja até deles, né? Então, não vou, talvez não receba de volta. Bom, mas Anderson, não funcionou para você. Vou mostrar para você como que funciona. O navegador é esse aqui que está abrindo aqui, ó. Ele abre dessa forma. Você faz o login com o login que eles passam para você por e-mail. E aí já vem todos os aplicativos aqui, certo? Só que, por exemplo, chat GPT, tem um chat GPT aqui. Tem até 11 chat GPT aqui, ó. 13? 13, acho que é o máximo. Então, tem 13 chats. Eu vou abrir aqui para você ver como que funciona, tá? Eu acho que talvez eu não tenha logado com essa. Vai me pedir o login. Não, abriu. Ele vai abrir. Tem que esperar um pouco. Deixa eu ver se eu estou gravando direitinho aqui para você. Estou gravando. Ele usa a placa de vídeo para o navegador. Isso eu nunca vi. É como se fosse um jogo ele entra aqui, né? E a minha placa de vídeo fica voando ali, né? Não sei, acho que você... Deixa eu ver se está o som. Acho que você não vai ouvir a placa de vídeo. Olha lá. Que bom que você voltou. Tá. Entrar. Aí ele vai pedir um e-mail, né? E uma senha. Deixa eu ver se eu já tenho algum que eu já tenha logado aqui. Para não ter que dar um pausa aqui, porque eu não vou mostrar o e-mail e a senha que eles mandam, né? Acho que eu já tentei. Eu tentei direto no 13, né? Mas eu acho que ele vai... Aí, ó. Já está logado. O que acontece aqui, ó? Quando você entra... Olha aqui. Eu não usei. E olha só. Você chegou ao limite do plano plus para o 0,1. Para o... Aí você já está no chat APT normal. E aí você tem aqui... O que você tem que é legal aqui? Que você consegue... Tem muitas coisas aqui, ó. Me journey e tal. Que você consegue gerar prompts, né? Tem aqui. Mas isso aqui você tem, né? Você consegue estar lá no seu gratuito aí e utilizar algumas vezes por dia. Então, ó. Por exemplo. O pessoal usa. Isso aqui foi o pessoal que usou. Não fui eu. E aí tem várias coisas aqui, ó. Que o pessoal está usando. Está vendo aqui, ó. O pessoal está usando. E eu não consigo utilizar o chat APT. O que eu quero aqui. O mini, ó. Olha lá. Eu não consigo. Se eu colocar aqui, eu não consigo utilizar ele. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ele vai... Falar que eu não tenho. Ó. Ele só vai me dar um... Como que eu posso fazer isso. E aí ele não me dá... Enfim, eu não consigo aí trabalhar com esse chat aqui, né? Eu posso tentar até o 4 ali, ó. Mudei para o 4, né? Mas se eu quiser... Aí, o 4, ele já vai gerar, né? Se eu quiser utilizar... Você viu que já estava dando ali, que já está utilizado? Está uma bagunça isso aqui. Isso. Agora ele gerou, ó. O 4 já gerou uma imagem, né? Da Terra, vista da atmosfera. Estranho, né? Que na atmosfera não tem nuvem. Não gerou muito bom, não. Mas é isso. Então, assim. Dá para usar? Dá. Chat GPT. Se você ver, ó. Eu até coloquei um aqui. Ele me deu aqui uma descrição, né? Então, dá para utilizar. Certo? Pode ser que dê problema, que tenha várias pessoas usando? Pode ser. Pode ser que, de repente, fale ali que você utilizou, igual estava falando para mim, sem eu ter utilizado. A primeira vez que eu usei foi agora. Né? Então, tem essa situação. Porque o pessoal vai pegar mais pelo chat GPT, né? E tem vários aqui. Esse Ventorize funciona. O VoiceFy não funciona. Por que que não funciona? Vou mostrar para você, né? Eu gastei aí o dinheiro para poder fazer isso e mostrar para vocês se funciona ou não. E eu queria muito que funcionasse. Porque eu ia falar para vocês. Poxa, olha só. Tem um negócio bacana para vocês e tal. E não funcionou. Eu tenho aqui os projetos, né? Tem para clonar a voz. Talvez para clonar a voz. Olha, não vai. É, para clonar a voz, talvez funcione. Eu não testei a clonagem de voz, tá? Mas, por exemplo, eu fui fazer aqui um projeto e não funcionou. Eu vou até colocar o fone aqui. Acho que vai sair aí para você. Aqui são projetos que já estavam aqui. Não são meus, tá? Esses projetos aqui não são meus. Eu tentei fazer e nem foi aqui, ó. Mas, olha só. Vamos ver esse aqui, ó. Ah! Você já comeu uma pizza com padrão de Fiore de qualidade? Isso aqui, o cara provavelmente clonou a voz dele. Mas, olha aqui o que essa pessoa escreveu e olha o que acontece. Olá, João Pablo. Você provavelmente sabe. Não é isso que está escrito. E eu fui tentar fazer um projeto e deu na mesma. Vou até tentar aqui novamente, ó. Por exemplo. Projeto de notícia, né? E aí, ele já escolheu uma voz aqui para mim. Se eu seleciono, eu quero, por exemplo, a voz do Cid. Essa voz aqui é muito boa. E aí, eu vou pegar uma notícia aqui. Por exemplo, qualquer uma. Essa daqui, ó. Ó. Vou só copiar aqui. O ideal para você usar o Voicify é você fazer por parágrafo. Não ser muito grande para não dar problema. Vou gerar aqui uma prévia. E vamos ver se ele vai conseguir ler isso aqui para mim. Eu não coloquei idioma português. Da outra vez, eu coloquei. Pode ser que seja isso, tá? Eu testei aqui. Da outra vez, eu coloquei o idioma em português, né? Bom, ele está gerando uma prévia, eu acho, né? Não gerou. Não gerou a prévia. Tentar de novo. Cliquei ali em gerar prévia. Ó, a voz do Cid. Ao clonar minha voz. Linda, né? Perfeita a voz dele. Aí, o que seria legal fazer, por exemplo? Aqui, ó. Aqui é alguém falando. Ó, não está dando certo. Não, não vai. Né? Se eu selecionar aqui o idioma, provavelmente ele vai fazer, ó. E aí, eu vou gerar a prévia. Novamente, tentar pela terceira vez. Com a seleção do idioma. Vamos ver aqui o que vai dar. Eu queria até abrir um outro aqui, mas não vai dar. Agora, enquanto eu estou tentando. Ó, quando você seleciona o idioma, ele põe. Mas vamos ver se ele vai ler direito. Olá, João Pablo. E aí, você baixa e sai isso. Quando você coloca aqui português, aí sai isso. Ai, então, assim, não dá certo. Infelizmente, não dá certo. Eu posso tentar aqui de novo, ó. Vou adicionar de novo o parágrafo. A voz do Cid já está ali. E aí, ele já pegou aqui Brasília, ó. Então, ó. Gerar de novo a prévia. E vamos ver se agora ele lê em português. E assim, aqui é ilimitado. Era uma das coisas que valeria a pena o VoiceFi. Porque as vozes são muito boas do VoiceFi. E aqui você consegue dividir por parágrafo. Então, ele iria lendo. Só que, qual é o problema? É no aplicativo VoiceFi? Não sei. É no... Aqui, ó. Olá, João Pablo. Você provavelmente sabe quem eu sou. Mas se você baixa... Olá, João Pablo. Você provavelmente sabe quem eu sou. É isso que vai vir. Está falando em um... Não tem nada a ver com o que você colocou aqui. Então, para mim... Ó, vou tentar um novo projeto. Notícia. Que é projeto. Está escrito Mateus. E aí, é que eu vou colocar aqui, ó. E aí, eu vou adicionar um outro parágrafo. Que o ideal é você fazer assim. Por exemplo, agora, ó. Aqui é a mulher falando. Né? Até aqui. E aí, você vai fazendo. E aí, aqui, colocaria... Ali está a voz do Mateus. Eu não quero. Eu quero a voz do Cid, por exemplo, né? Aí, vai mudar para a voz do Cid. Aqui, eu quero uma voz de mulher. Ao clonar minha voz. Essa aqui mesmo. Então, seria essa aqui. Aí, ó. Eu vou exportar o projeto. Certo? Só para você ter uma ideia de se vai funcionar ou não. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão vir para cá. Para o ChatGPT, Leonardo EA, VoiceFi. Na verdade, é Leven Labs, mas é Leven Labs. Ó. Pronto. Exportar projeto. Ok? Vamos ver se vai funcionar. Eu fiz isso da outra vez. Deu na mesma. Pode ser que agora funcione. É um bug do sistema desse pessoal? Não, acredito que seja da VoiceFi. Nem sei se vai exportar o projeto, né? Na verdade, eu fui exportar. Eu fui fazer os testes exportar. Ele não exportou. Enquanto ele está tentando exportar aí, ó. Todos os plugins, então, vem aqui. Por exemplo, PNG é para você melhorar algumas coisas. Vectorize é para vectorizar imagens. Um splash, se eu não me engano, é alguma coisa de vídeo. Para você baixar vídeos. O Flaticon é aqueles... Como que chama? As favicons, sabe? Aqueles sininhos, aqueles botãozinhos, aquelas coisinhas para você usar nos designers de site, né? O Canva Pro, eu não testei, mas deve funcionar, tá? O Canva Pro deve funcionar. Eu acho que sim, eu vi algumas pessoas falando que funciona. O Leonardo e o EI. É muita gente fazendo ao mesmo tempo. Você vai entrar lá e, tipo assim, vai ter já um monte de projetos sendo rodados ali. E aí você vai ficar meio perdido no seu projeto. Mas funciona. Leonardo e o EI, eu entrei e funcionou. Como eu estou com esse aqui aberto e ele não está fazendo o projeto, imaginou? Duas... Dois parágrafos. Olha o tempo que está demorando. Olha o tempo que está demorando. Então, o Leonardo e o EI funciona. Deixa eu tentar abrir. Deixa eu ver se ele vai sair daqui. Não, ele abriu o Leonardo e o EI aqui para mim. Ó. Então aqui, por exemplo, imagem creator. Ó. Você vai vir aqui no imagem creator para você criar. Ah, o pessoal já está criando. Olha lá. Ó. Gente, não sou eu que estou criando. Então, se aparecer... Acho que não vai aparecer nada, não. Acho que eles não autorizam o Leonardo aqui, né? Sei lá, né? Ó. Então aqui, ó. O pessoal está criando. Aí você vai criar alguma coisa, ele já vai estar criando outras. Então, fica uma bagunça. Você cria e sim, é ilimitado. Aqui está zero porque é ilimitado, tá? É o Fast Tokens aqui. Os planos são esse daqui, ó. O plano que está, que você está aqui, é esse aqui. Então, é ilimitado aqui. Então, você vai poder criar bastante coisa. Leonardo e EI. Tudo bem. Funciona, tá? O Motion aqui eu tentei. Aqui, ó. E é assim. Você faz o upload de uma imagem. Ó. O pessoal fazendo os uploads aí, né? As imagens para tentar criar os motions, né? Por exemplo, vou pegar esse menino aqui e confirmar. Ó. E aí, é a mesma situação. Olha só. Você vai ter que vir aqui. Imagem Creator. E aí, procurar depois. Provavelmente, é essa daqui que está sozinha, ó. Então, provavelmente, é essa daqui. Aí, olha o tanto criando ao mesmo tempo, né? O tanto de imagens. Você viu? Eu saí, entrei, ó. Já tem mais outras imagens aqui, ó. Já estão criando mais lá. Então, são várias pessoas criando ao mesmo tempo. Qual que é o problema disso? O problema disso aqui? Se você for ler a Leonardo e EI, por exemplo, não pode. O que está fazendo é uma pirataria. Como se fosse. É ilegal. Não é legal isso aqui. Então, ó. Vixe, misericórdia. Vai demorar. Ó, o outro aqui do Voice Fire, ó. Esquece. Esquece. Vou até voltar aqui. Ó, tem algumas aqui, ó. Aqui, ó. É, não está dando play aqui. Olá, João Pablo. Você provavelmente sabe quem eu sou. Então, ó. Você pode ver. São coisas criadas hoje, ó. Ó o outro que eu criei da notícia aqui. Não está nem... Não vai. Então, assim, talvez para... Agora dia tem a minha língua. Para clonar a sua voz, talvez sirva. Agora, vamos ver aqui se eu acho. É, já... Já está perdido aqui, ó. Um monte de gente criando. Talvez já esteja aqui para baixo o negócio. Aqui, ó. Ó, criou. Está vendo? Ficou legal, ó. Mas é aquela situação. Vai demorar. E você vai ter que depois procurar para saber onde está. Então, ó. Ficou legal. Menino na onda, tal. A água, enfim. Então, top. Então, funciona. Leonardo funciona, tá? O GPT aqui. Eu já mostrei. Me Journey. Me Journey também funciona. Mas tem hora que tem muita solicitação. E, assim, as vezes que eu tentei, não gerei nada. Não consegui gerar nada. Porque falava que ia entrar numa fila. Porque tinha muitos perfis gerando dessa conta. E ia entrar numa fila. Ou seja, você vai ficar lá. E eu fiquei um tempo esperando. E não consegui ficar esperando mais, tá? Ficpique. Eu entrei e funcionou. Dá uma procurada no Google o que é isso. Mas é coisa para vídeo, tá? Para você baixar vídeo. Então, você baixa vídeo lá, pró. Com imagem em 4K e tal. Essas coisas assim. Para usar aí nas edições de vídeo. Evato. Não consegui entrar na Evato. Vou tentar de novo aqui. Era uma das coisas que eu queria, tá? Porém, é o que eu falei. Depois que eu vi aqui, eu percebi. Agora eu preciso fazer o... Deixa eu ver se só tem esse Evato. Porque eu tentei entrar, né? Eu acho que só tem esse. É. Bom, aí fala que você tem 10... Você pode fazer 10 solicitações por dia. Coisa assim. E já estava... Já tinham feito. Pessoal, só para fazer Jus sobre Evato Elementos. Elementos, né? Então, o Evato, ele funciona da seguinte forma. Ele funcionou. Mas ele funciona assim. Você vai pegar... Você vai pegar aqui o site da Evato. E aí, você vai escolher, por exemplo. Vamos... Vou vir aqui. Modelos de CMS. E aí, você tem aí a Shopify, PrestaShop, OpenCart, Magento, Joula. WordPress. Você tem os temas, os plugins, templates. Por exemplo, vamos pegar um tema aqui. Eu posso escolher um tema de classificados, por exemplo. Mas eu não consigo filtrar. Ah, tem sim. Tem como filtrar. Não, não tem. Aqui tem os... Mostrar mais. Aqui tem os temas, tá vendo? E aí, vamos supor que eu gostei de um tema aqui. É que eu achei que tinha como você escrever o que você quer aqui. Ah, sim, né? Classificados. Um exemplo. Um tema de classificados. Aparece vários, né? Olhe isto. Enfim. Aparece vários temas aqui de classificados. E eu vou, então, e baixo um tema de classificado desse. Ok? Então, vamos supor que eu vou instalar aí um tema desse. Eu vou pegar qualquer um aqui. Esse aqui, por exemplo. Então, ele tem esse tema. Ele vai me falar o que que é e tal. Eu vou pegar esse link aqui. E aí, eu vou colocar esse link aqui. Aqui, ó. E dá enter, tá? E aí, ele vai... Acredito eu, né? Porque eu acabei de fazer isso e deu certo. Só que eles não explicam. Não tem essa explicação lá, tá? Então, estou explicando para você saber que funcionou também o Evato Elements. Elements, né? E aí, ele é para... Só porque agora eu quero mostrar para você aqui. Mas, enfim. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui, né? Um plugin. Opa! Um plugin aqui. Vou pegar um plugin de... Esse aqui. De Sil. Céu, né? Ó. Ele demorou. Deixa eu atualizar aqui. Vamos pegar esse plugin aqui. Eu tinha feito o teste com esse plugin. Pode ser que o tema seja mais pesado, né? E aí, ele... Por ser pesado, ele demora mais. Mas, aí, ele aparece aqui para você baixar. Durante 20 segundos, você pode clicar. E, no meu caso, ele baixou. Veio para aqui, ó. Ó. Deu erro. Mas, o meu baixou. E ele veio para aqui, ó. Tá aqui o plugin. Então, ele vem. Ele realmente baixa. Se você tem direito ou não, depois de atualizar... Aí, ó. Aparece, tá vendo? Aí, você clica aqui em Download. Não vou fazer isso. Ele vai e faz o download para você. Então, esse também funcionou, tá? Só para deixar claro aí. Para depois... Porque eu falei que não funcionou. Mas, é porque não tem explicação. Você tem que colocar o link ali e baixar. Beleza? Então, o Ideogran funciona, tá? Funcionou. Eu fiz aqui o Ideogran. Tem ali um milhão e poucos. Deixa eu ver. Ele vai... Provavelmente... Deixa eu ver se ele já vai aparecer. Já foi direto, tá vendo? Então, já está aqui. Ó, e... Eu não testei para gerar nada aqui. Olha lá. Está vendo? Um milhão de créditos aqui, ó. Né? Então, por exemplo, ó. Uma... Futurística. Estou fazendo em português mesmo, tá? Um por um. Pronto. Vou gerar aqui. Ele vai gerar para mim. Então, ele vai funcionar, tá? A mesma coisa. Você vai entrar e vai ter várias, talvez várias gerações. Minhas imagens. Esse aqui eu não gerei. Gerei nada disso aqui, ó. E foi gerado. Ó, está gerado aqui, ó. Então, o pessoal gerou, né? Aqui no Ideogran. Então, a questão é que você não vai ter uma limitação para estar gerando. Porém, é o que eu falei para você. Não é... Isso é errado, tá? Pelo que eu entendi aqui, o pessoal está... Ó, e demora, hein? Então, assim, o pessoal está fazendo, usando dessa forma, porém, eles usando dessa forma aqui, eles estão usando de uma maneira que não é autorizado pelas plataformas, tá? Então, ó, gerou, tá vendo? Gerou uma imagem, as imagens aí de uma cidade futurística, conforme eu pedi, funciona, tá? O Ideogran. Uma das coisas que o pessoal vai querer é o Eleven Labs, né? Que está lá como um plus, né? Não, mas o que eles vão falar? Não, mas isso aí é um brinde. É isso que eles vão falar, né? Então, vamos lá ver? Outra coisa, aquele PicArt também funciona, PicArt, alguma coisa assim, também funciona, tá? Porém, é muito ruim. Aquele PicArt lá, eu nunca nem trouxe no canal, porque a imagem gerada por ele é muito ruim, tá? Olha só. Aqui, ó, você já está com menos 915 mil tokens. Já usou 100%. Eu não usei. Eu não usei. Então, ó, eu posso pegar aqui o, pegar o mesmo texto aqui, ó, e colar aqui. Eu tentei aqui, ó, fazer dublagem de áudio, né? E, ó, tá vendo? O pessoal também tentou. Alguns conseguiu, já os outros já não conseguiu mais fazer dublagem de áudio. Era pra isso que eu ia usar. Era pra isso. E não consegui, né? Não consegui. Aí, se eu for colocar aqui, ó. Aí, eu até consigo gerar aqui. Não, não consegui, ó. Olha lá, tá dando que tô com zero crédito. Só que eu não usei. Né? Então. Bom, gente. Eu acho que deu pra vocês entenderem aí. Meu ponto de vista não vale a pena. Eu tô tentando pegar meu dinheiro de volta. E eu tô ajudando você a ver se pra você vale. Como eu vi que é um negócio que tá burlando o sistema, eu já... Poxa. Ah, mas Anderson, eles estão vendendo barato, né? Gente, eu achei que eles tinham um acordo com todas essas empresas. Tudo bem. Fui bobo, né? Até pensei. Poxa, como será que funciona isso? E não. Eles fizeram um sistema pra ficar burlando as outras empresas. E isso é errado, tá? Então, é isso. Mas se pra você funcionar, pelo menos esse que eu te mostrei, se você gostar, Evato não funciona. Vários ali não funcionam, né? O Eleven Labs, se você tá indo por causa dele, esquece. Vai ser difícil você conseguir fazer alguma coisa, né? Eleven Labs ali. E aí você vai pensando aí no que vai fazer. E aí você decide se vai entrar nessa ou não. Beleza? Espero que você tenha gostado aí. Deixa um joinha, deixa um like, compartilha, comenta, se inscreve. É importante pra gente. Um forte abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.